Fala galera, aqui quem for é Gabriel, junto com a moça Gabriela Fala aí galera, tudo bem com vocês? Like mandando Para Gabi de ficar falando isso Ó, galera, nós vamos fazer um vídeo hoje Chega mais perto Gabi Tá bom, tá bom Ele levou Epa, epa, tá mexendo a câmera demais Ô galera, ainda eu tenho minha espada de chimamante Eu tava fazendo daqui ontem Fui com a minha carro Tá doendo? Ó galera, isso aqui é meu mundo Eu caí bem ali ó Galera, eu caí bem ali ó Tá vendo? Eu caí bem ali ó Aí depois na hora que eu vim pra trás Uma vira, é Aí eu vi, não Não fui nessa vira não Eu nem a outra vira, cadê a outra vira? Cadê a outra vira? Pera aí galera Deixa eu tentar achar a outra vira Cadê ela? Achei Eu caí naquela vira lá galera Qual? Nunca vi aquela vira Aí eu fui nali Tinha umas coisas Que tem um baú Que você fica achando essas coisas Aí eu vi Um peitoral Peitoral, tá vendo esse peitoral galera? Porque é peitoral Ai eu dropei minha espada não É um peitoral E aqui é um peitoral É muito bom Aí depois eu vou ficar Eu vou querer ficar fudim Vai ser muito bom Aí eu vim aqui ó Foi nessa vira Eu vi esse daqui ó Eu não sei o nome disso Mas deixa aí nos comentários Eu deixei isso daqui Olha Eu achei essa casinha Eu vi o baú aqui ó Aí eu achei Eu vi esse ferro Não achei Eu não achei essa espada não Eu vi dois diamantes Nesse baú aqui Ferro também Deixa eu pegar meu ferro E o peitoral E o peitoral galera O que Gabi? Por que tá toando meu braço? Tá toando meu braço? Qual caso que não vai ficar Essa casa? Essa meu Você dá licença Eu tenho espada de tima Você não conversa comigo Ali deixa eu lá pegar as minhas coisas Cadê a casa? Ela veio pra onde? Cadê? Ali ó Onde? Ali É aqui? Não É aqui sim É? É Olha lá naquela Vira ali Vou pegar minhas coisas E eu vou voltar Galera Deixa aí nos comentários Ó Dá aquele like Que eu não gostei Ê Dá aquele like Que eu não gostei Ó meu Steve fazendo é sim sim ó meu não é Steve Steve não ele é Steve Presidente ele é Steve Presidente vai chamar de só Steve só também pode chamar só de Presidente é ó daqui é minha irmãzinha que tá falando Fala aí Gabi Fala aí galera eu tô falando isso por causa que eu gosto de falar que que é que é é que é Presidente ou Presidente Tima que pode chamar de Presidente ou Tima ou Tima galera aqui e Presidente Lair o desculpa aí galera a gente vai dar um corte aqui que nós já volta daqui a pouco tá tchau adeus adeus adeus